Opa, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo de HTML, uma tag por vídeo, e no vídeo de hoje a tag blockcode. Vamos lá, vamos dividir a tela aqui, blockcode. Lembra que eu tinha incluído um tweak de alguém aqui, né? Não é um tweak de verdade, mas é o formato que seria, né? Um tweak é algo que alguém disse, e ele é um bom lugar para a gente usar essa tag, não tem muito segredo aqui, tá? Então, ao invés da article, que é uma tag que ela é razoavelmente específica, a article é mais específica do que uma section, que é mais específica do que um give, né? Então, estou dando o significado semântico. Mas isso aqui não é só um conteúdo que tem valor por si só, isso é uma citação de alguém. É alguém que disse alguma coisa. Então, quando eu estiver citando as palavras de alguém, eu posso, ao invés de article, usar a tag blockcode, desse jeito. E veja que aqui o formato do Simple CSS fica diferente, né? Ele coloca desse jeito aqui. Mas o blockcode, por padrão, ele tem uma indentaçãozinha já. Então, eu vou tirar o CSS aqui. E aí, veja só, tá vendo? Ele ganha uma indentação aqui. Esse é o estilo padrão que o navegador coloca, né? Mas com o Simple CSS fica mais bonitinho. Ele ganha essa barrinha aqui, assim, e tal, ok? O blockcode não tem, assim, atributos especiais. Mas o único grande atributo que ele teria é o atributo site, que vai receber uma URL de uma citação. Mas veja que o navegador não faz nada com ela. Então, isso tem um significado semântico. Pode ser que o Google use isso aqui para encontrar a origem da citação e tal. Mas o navegador sozinho não faz nada com ela. Você não vai ter nenhuma vantagem imediata na página ao colocar esse atributo lá. Só que você pode ler esse atributo com JavaScript, né? Para incluir algum comportamento e tal. Ou com CSS, ok? Então, eu poderia ler esse atributo com JavaScript para colocar, sempre que tiver um atributo site, colocar aqui um linkzinho de saiba mais que vai abrir esse site ou coisa assim, né? E eu poderia também fazer com CSS. Por exemplo, arroba media print. Então, quando eu estiver imprimindo, o block quote que contém um atributo site, o after dele vai ter como conteúdo o atributo site. Eu não sei se é com aspas aqui. Vamos descobrir já. Vai ter display block e font size 80%. Aqui não acontece nada, naturalmente, mas se eu mandar imprimir, também não acontece nada, porque o nome do atributo deve estar errado. Aliás, um jeito legal de debugar esse arroba media aqui, é colocar ele como media screen e só quando eu tiver certeza de que está pronto, eu trocar para a media, né? Então, deve ser desse jeito, ó. Isso, está ali, apareceu, está vendo? Aí eu vou trocar a media aqui para print. Assim. Sumiu, mas na hora que o sujeito tentar imprimir, está lá, aparece o link ali embaixo. Pode ser uma referência útil quando você imprimiu alguma coisa e você não pode mais clicar nos links, nem nada disso, né? Você ter no papel ali qual que era a referência dessa citação. Beleza? Bom, é isso aí. A tag block quote não tem muito segredo. A gente vai usar ela combinada com duas outras tags depois aí, tá? Então, a gente ainda vai estudar a tag Q e a tag Psyche. Quando chegar lá, você vai ver como é que usa elas. Uma incrementa a block quote, a outra substitui. Mas, cada coisa no seu lugar, beleza? É isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado.